Ainda bem que eu te vejo. Da família só faltava falar contigo. Os meus pésamos pelo teu pai. Obrigado. Sabes, eu sei que não é fácil para ti trabalhar aqui na quinta e olhar para a minha cara depois o que aconteceu entre mim e o Vítor. É o quê? Nós fomos dois putos estúpidos que cometemos um erro irreversível. Sim, mas foste tu que o incentivaste a assaltar, não foste? Foste tu. Vim a por cima bêbados. Então. Tónio, nós bebíamos para esquecer. Eu e o teu irmão, nós bebíamos para esquecer o que sentíamos um pelo outro. Nós não éramos só amigos. Tu e... e o Vítor? Sim. Uhum. E acredita que se eu pudesse voltar atrás eu tinha morrido no lugar dele? Ninguém devia ter morrido naquele dia. Ninguém. Eu sei. E durante anos eu bebi e droguei-me para me punir por causa disso. Mas eu não posso-me dar o passado. Ninguém pode. Infelizmente. Eu sei que não é fácil para ti. E também sei que isto não muda o que sentes. Mas de qualquer modo, eu tinha-te de pedir desculpa. E seguir em frente? Ricardo. Onde é cá? Epá, desculpa. Tu tens razão. Tens razão. Este ressentimento também não me faz bem. Não me vai trazer o meu irmão de volta, pois não. Então... Não me faz bem a ti. Eu sei. Por isso vamos... Vamos fechar este capítulo. Está bem? Estamos bem. Uhum. Vamos fechar este capítulo. 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 Tchau.